Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a formação dos cachos de uva que já começaram a aparecer alguns cachos aqui e também vamos falar sobre algumas dicas de como de modo a preparar uma boa colheita lá mais adiante a primeira dessas dicas é sobre a gavinha as gavinhas são as muitas estruturas que a videira lança que é para poder se prender em alguma coisa já que a videira é uma trepadeira então notem que se não for cuidado essas gavinhas e se não forem cortadas elas vão começar a prender nos próprios galhos da videira e se nós não formos retirar a tempo essas gavinhas elas vão acabar estrangulando esses galhos então quando eles começam a estrangular esses galhos você corre o risco de o galho acabar se quebrando e pode correr o risco de perder grande quantidade de frutas por causa disso então é sempre bom usar plásticos ou cordas para prender os galhos da sua estrutura e não deixar ela se prender pelas próprias gavinhas é algo meio contraditório porque as gavinhas são para dar suporte à videira mas nós deixarmos as gavinhas lá as gavinhas permanecem verdes e por muito tempo então isso é a parte mais verde que sofre primeiro ataque de doenças então deixando as gavinhas lá nós estamos a deixar praticamente a planta vulnerável a doenças novas então nós temos sempre que ir retirando essas gavinhas primeiro para evitar as doenças que é o principal e segundo que não é menos importante para evitar que as gavinhas estrangulem suas videiras agora se formos vamos perceber agora aqui pelo tamanho dos cachos já dá para ver que os cachos começaram a encher alguns deles né e o tamanho das bagas é diferenciado dá para ver que lá mais para dentro temos algumas baguinhas pequenas e cá mais para fora temos bagas um pouco mais desenvolvidas isso significa que está quase que na hora na verdade eu já posso fazer isso agora que é o momento do raleamento dos cachos de uva que é onde nós derrubamos parte dos das bagas né dos cachos de uva propositadamente que é para dar espaço para as outras bagas poderem crescer à vontade porque se nós formos a deixar todas as bagas conseguimos ver aqui daqui a pouco tempo já não terá espaço para nenhuma delas crescer então o que que vai acontecer é que as bagas vão começar a se esmagar e quando começarem a explodir lá dentro vão fazer com que o gato todo o desculpa o cacho todo apodrece e nós não queremos isso obviamente né então mais uma vez sempre que você for encontrar essas gavinhas você vai retirando quando elas são novas é muito fácil retirar com os dedos mesmo como podem ver aqui estou a fazer isso usando apenas os dedos de uma mão em alguns casos as gavinhas prendem na estrutura pode ser na sua espaldeira ou na sua a estrutura dilatada então nesse caso nós até podemos deixar as gavinhas prenderem sem problemas mas é sempre bom sempre estar a dar uma volta e observar se as gavinhas não estão a estrangular nenhum galho certo sempre observar se as gavinhas não estão a estrangular nenhum dos seus galhos então a questão do ralhamento dependendo do tipo de videira que você tiver nesse caso do tipo de cachos que a sua vida dá você vai decidir se faz o ralhamento mais cedo ou um pouco mais tarde ou se faz duas vezes no caso de cachos que tem as vagas que crescem muito então pode ser que seja necessário fazer o ralhamento uma primeira vez e depois de repita esse ralhamento depois de algum tempo caso o ralhamento da primeira vez não tenha sido suficiente bom o meu nome é josé e por hoje é isso nos vemos no próximo vídeo para um vídeo mais mais prático acerca desses assuntos